6. Grande Hotel. Revitalizando a Rua 42. No período em que estava tentando fazer alguma coisa acontecer com os dois pátios ferroviários em Westside, fiquei cada vez mais amigo de Victor Palmieri e seu pessoal. Um dia, no final de 1974, estava no escritório de Victor e falei, meio brincando, escute, agora que tenho as opções para os dois terrenos, que outras propriedades a PEN Central possui que eu possa comprar por nada? Na verdade, Victor falou, temos alguns hotéis pelos quais você poderia se interessar. Acontece que a PEN Central possuía vários hotéis antigos a poucas quadras uns dos outros no centro. Biltmore, Barclay, Roosevelt e Comodori. Os primeiros três eram no mínimo moderadamente bem-sucedidos, o que significava que os comprar provavelmente custaria mais do que eu queria gastar. O único que estava em verdadeira dificuldade era o Comodori, que há anos perdia dinheiro e não pagava impostos prediais. Foi a melhor notícia que Victor poderia me dar. Decidi rapidamente que o Comodori, no coração de Nova York, na Rua 42 com a Park Avenue, perto da Grande Central Station, tinha potencialmente a melhor localização dos quatro hotéis. Ainda lembro de ir a pé dar uma olhada no Comodori no dia em que Victor falou dele. O hotel e a vizinhança estavam incrivelmente degradados. A metade dos edifícios já estava em execução de hipoteca. A fachada de tijolos do Comodori estava imunda, o saguão estava tão encardido que parecia um hotel para segurados da Previdência. Havia um mercado das purgas desprezível na calçada, um monte de lojas fechadas com tábuas dos dois lados e mendigos parados nas soleiras. Para a maioria das pessoas, seria um cenário muito deprimente. Mas, ao me aproximar do hotel, algo completamente diferente chamou minha atenção. Eram umas nove da manhã, e havia milhares de viajantes, bem vestidos de Connecticut e Westchester, inundando as ruas ao sair do terminal da Grande Central e das estações de metrô. A cidade estava à beira da falência, mas o que eu vi foi uma localização soberba. A menos que a cidade literalmente morresse, milhões de pessoas afluentes continuariam a passar por aquele local todos os dias. O problema era o hotel, não a vizinhança. Se eu conseguisse transformar o Comodori, tinha certeza de que seria um sucesso. A simples conveniência garantiria isso. Voltei e disse a Victor que estava interessado em negociar o Comodori. Ele ficou satisfeito, pois todo mundo considerava um fracasso. Também fui a meu pai e falei que tinha a oportunidade de fechar um negócio por aquele enorme hotel no centro. De início ele se recusou a acreditar que eu falava sério. Mais tarde, contou para um repórter que sua reação inicial à minha ideia foi de que comprar o Comodori numa época em que até o Chrysler Buin Uding estava sob a administração judicial era como lutar por um lugar no Titanic. Eu não era ingênuo. Via potencial, mas também considerava o aspecto negativo. Podia visualizar um enorme triunfo, mas também sabia que o fracasso poderia me enterrar. Desde o primeiro dia de trabalho nas negociações, tentei colocar meus riscos em um mínimo absoluto e financeiramente tive êxito. Mas, com o passar dos meses, a negociação ficou cada vez mais complicada e difícil. Continuei a investir mais dinheiro e mais energia, e os riscos aumentaram por questões não relacionadas ao dinheiro. Eu não podia ficar só na conversa por muito tempo. Em algum momento tinha que provar, para o mercado imobiliário, para a imprensa, para meu pai, que eu conseguiria cumprir o que prometi. O acordo do Comodori foi basicamente um jogo de malabares, mas muito mais difícil do que eu havia imaginado no início. Primeiro, eu tinha que manter Palmieri e seu pessoal acreditando que eu era a melhor aposta para comprar o hotel, enquanto tentava evitar pelo máximo tempo possível o investimento em dinheiro. Ao mesmo tempo, tinha que convencer uma operadora de hotéis experiente a se juntar a mim antes que eu fechasse um negócio, sabendo que um sócio desse tipo me daria mais credibilidade com os bancos quando eu fosse atrás de financiamento. E nem mesmo um sócio de peso bastava. Também tinha que tentar persuadir os funcionários da prefeitura de que era do interesse deles me dar um benefício fiscal totalmente inédito. Eu sabia que com essa economia ficaria muito mais fácil provar aos bancos que um montante para o meu hotel fazia sentido, numa época em que eles se opunham a emprestar até para projetos em bairros nobres. O engraçado é que a situação desesperada da prefeitura se tornou minha maior arma. Com Palmieri, eu podia argumentar que eu era o único construtor que sequer consideraria comprar um hotel caindo aos pedaços em um bairro decadente numa cidade moribunda. Com os bancos, eu podia destacar a obrigação moral deles em financiar novos projetos como uma maneira de ajudar a cidade a se recompor. E com os funcionários da prefeitura eu podia argumentar de forma legítima que, em troca de um enorme incentivo fiscal, eu teria condições de criar milhares de novos empregos na construção e no setor de serviços, ajudar a salvar um bairro e por fim dividir com a prefeitura os lucros que o hotel rendesse. No final do outono de 1974, comecei a falar sério com Palmieri sobre um acordo. Oito ou nove meses antes, a PEN Central tinha investido 2 dólares milhões em uma reforma do Comodoro que era o equivalente a passar uma demão de cera em um carro que tivesse acabado de sofrer um grande acidente. Mesmo depois da reforma, a PEN Central projetava uma enorme perda para 1974, isso sequer incluía os 6 dólares milhões que o hotel já devia em impostos atrasados. O Comodoro era um dreno de dinheiro terrível para uma empresa falida. Em pouco tempo, chegamos a uma estrutura básica para um acordo. Em termos simples, eu optaria por adquirir o hotel pelo preço de 10 dólares milhões, sujeito a conseguir abatimento fiscal, financiamento e um sócio do ramo da hotelaria, sujeito, em outras palavras, a eu montar todos esses acordos antes de efetuar a compra. Enquanto isso, eu daria 250 dólares mil não reembolsáveis por uma opção exclusiva. Havia apenas um problema, eu não estava muito entusiasmado em entregar nem mesmo 250 dólares mil em um acordo que ainda era uma aposta muito improvável. Em 1974, 250 dólares mil era uma quantia enorme de dinheiro para mim. Então fiquei enrolando. Os contratos eram minutados, mas eu fazia meus advogados encontrarem montes de pequenos pontos legais para argumentarem idas e vindas. Nesse meio tempo, fui à luta para tentar montar o resto da negociação. Decidi que o que precisava primeiro era de um design realmente fantástico, que empolgasse as pessoas. Marquei uma reunião com um jovem e talentoso arquiteto chamado Der Scott. Nos encontramos no Masveus Plum numa sexta à noite, e de cara gostei do entusiasmo de Der. Quando falei o que eu tinha em mente, na mesma hora ele começou a fazer esboços em um dos cartápios. Falei para Der que a chave era criar algo que parecesse completamente inovador. Eu estava convencido de que metade do motivo para o Commodore estar falido era que tinha um ar muito taciturno, escuro e sujo. Desde o começo, minha ideia era construir um novo revestimento diretamente em cima do tijolo, bronze, se fosse econômico, ou vidro. Eu queria um visual elegante contemporâneo, algo com brilho e entusiasmo, que fizesse as pessoas pararem para observar. Ficou óbvio que Der entendeu o que eu tinha em mente. Depois que comemos, convidei Der e um outro amigo para irem a um meu apartamento, ou loft minúsculo onde eu ainda morava na terceira avenida. Perguntei a ele o que ele achava de meus móveis. Algumas pessoas apenas teriam dito, fantástico, ótimo, mas Der não. Tem coisa demais, disse ele, e começou a arrastar os móveis, empurrando até algumas peças para o corredor. Quando terminou, conseguiu deixar o apartamento muito maior, e adorei. Contratei Der e paguei para fazer alguns esboços que poderíamos usar nas apresentações para a prefeitura e os bancos. Também falei para dar a impressão de que havíamos gasto um dinheirão nos esboços. Na primavera de 1975, estávamos bem adiantados no design. Então, uma noite, na metade de abril, Der telefonou para contar que fora demitido da empresa de arquitetura onde trabalhava, Kane Jacobs barra Eumut, Obate Caçabaum. Eu sabia que ele não estava se entendendo com os chefes. Ao mesmo tempo, eu não queria retardar o projeto. Precisava dos recursos e do prestígio de uma firma grande para um projeto daquele tamanho e previ que levaria um tempo para Der fazer uma nova parceria. Mas ele se associou rapidamente com uma firma chamada Grusin Partners, e consegui usar a situação a meu favor. O grupo Obata queria manter o trabalho desesperadamente, e Der também, claro. A competição me deu oportunidade de negociar um honorário de arquitetura mais baixo, o que fiz. No final, continuei com Der e paguei um honorário bem modesto. Também falei que fazer esse trabalho no fim compensaria muito. Esse projeto será monumental, eu disse. Vai transformar você em uma estrela. Der não ficou empolgado com o honorário, mas depois admitiu que eu estava certo sobre o impacto que fazer o IAT, e subsequentemente a Triumptover, teve em sua carreira. Durante o mesmo período, no começo de 1975, comecei a buscar uma operadora para o hotel. A verdade é que eu não sabia nada sobre o ramo hoteleiro. Aprendi muito desde então, e hoje eu opero meus hotéis. Mas na época eu tinha apenas 27 anos, e mal havia dormido em um hotel. Mesmo assim, estava tentando comprar aquele prédio monstruoso de 140 mil metros quadrados, e propondo criar um hotel com 1.400 mil quartos, o maior desde a construção do New York Euton, 25 anos antes. Parecia evidente que eu precisava de uma operadora experiente. Também imaginei que provavelmente tivesse que ser uma das grandes redes, e não estava totalmente errado. As redes podem não ser muito entusiasmantes, mas proporcionam acesso a um sistema de reservas nacional, boas referências empresariais e expertise em gestão básica. Desde o início, a rede Euton estava no topo de minha lista. A rede Euton parecia um pouco atrasada e antiquada, a Xeraton não me entusiasmava pelas mesmas razões, e Olida e Inx e Ramanda e Inx não tinham classe suficiente. Eu gostava da imagem da rede Euton. Os hotéis deles tinham um visual moderno, leve, limpo e um pouquinho requintado, e era isso que eu tinha em mente para o Comodoro em termos arquitetônicos. Além disso, a Yacht era muito forte em convenções, o que pensei que poderia ser um grande negócio para um hotel na área da Grande Central. Também gostava do Euton porque eu poderia ter mais vantagem para fechar um acordo. Redes como Wilton e Xeraton já tinham hotéis na cidade de Nova York e não estavam necessariamente ávidas para construir novos, especialmente com a cidade no buraco. A rede Euton, por outro lado, era muito bem sucedida em outras cidades, mas ainda não tinha um carro-chefe em Nova York, e eu tinha ouvido falar que estavam loucos para terça-feira. No final de 1974, liguei para o presidente da Yacht, um cara chamado Hugo M. Skipfriand Jr. E marcamos uma reunião. Não fiquei terrivelmente impressionado com Skipfriand, mas acontece que eu estava certo sobre o desejo da Yacht de ter um carro-chefe em Nova York, e começamos a discutir uma parceria no Comodoro. Muito rapidamente, fiz uma tentativa de acordo com ele, cheia de contingências. Fiquei muito feliz e muito orgulhoso de mim mesmo. Daí, dois dias depois recebo uma ligação, Skip diz. Não, me desculpe, não podemos aceitar o acordo dessa maneira. Isso se tornou um padrão. Negociávamos novas condições, trocávamos um aperto de mãos, passavam-se uns dias, e o acordo subitamente era desfeito de novo. Finalmente, um cara de quem fiquei amigo na Yacht, um executivo do alto escalão, ligou. Gostaria de dar uma sugestão, ele disse. Acho que você deve ligar para Jay Pritzker e negociar diretamente com ele. Eu mal tinha ouvido falar de Pritzker, o que dá uma ideia do quanto eu era jovem naquela época. Sabia vagamente que a família Pritzker possuía participação majoritária na Yacht, mas isso era tudo. Meu amigo explicou que Pritzker era o cara que realmente mandava na empresa. De repente me dei conta de um motivo para a negociação continuar emperrada. Se você quer fechar um acordo significativo, tem que ir ao topo. A verdade é que qualquer um abaixo do maioral de uma empresa é apenas um empregado. Um empregado não vai lutar pelo seu acordo. Ele está lutando pelo aumento do salário dele, do bônus de Natal, e a última coisa que quer é incomodar o chefe. Então vai apresentar seu caso sem uma opinião de verdade. Quando fala com você, ele pode estar muito animado, mas para o chefe ele dirá. Veja, um cara chamado Trump, de Nova York, quer fazer um acordo assim e assim, e aqui estão os prós e contras. O que você quer fazer? Se acontecer de o chefe gostar da ideia, o empregado continuará apoiando você. Mas, se o chefe não gostar, o empregado dirá, sim, concordo, mas quis colocá-lo a par do assunto. Agora já era o começo da primavera de 1975, telefonei para Jay Pritzker, e ele pareceu contente por falar comigo. A rede IAT tinha sede em Chicago, mas Pritzker contou que estava vindo para Nova York na próxima semana, e poderíamos marcar uma reunião. Será que eu poderia pegá-lo no aeroporto? Naquele tempo eu não andava por aí de limusine, então fui com meu próprio carro. Infelizmente, era um dia muito quente, e estava extremamente desconfortável dentro do carro. Mas, se Jay se incomodou, não demonstrou. Percebi no ato que Jay é muito focado quando se trata de negócios. Ele pode ser um cara divertido quando está relaxado, mas na maior parte do tempo é durão, perspicaz e sempre muito na dele. Felizmente, eu não tinha problemas com isso, portanto nos demos muito bem. Outro fato sobre Jay é que não confia muito nas pessoas no ambiente de negócios, e eu costumo ser assim. Estávamos meio cabreiros um com o outro, mas acredito que também não houve respeito mútuo desde o início. Conseguimos fechar um acordo em pouco tempo. Concordamos em ser sócios igualitários. Eu construiria o hotel e a IAT gerenciária quando ficasse pronto. Mais importante do que chegar a um acordo preliminar foi que, daquele momento em diante, pude tratar diretamente com Jay quando surgiam dificuldades. Até hoje, embora tenhamos discordâncias, a parceria é forte porque Jay e eu podemos falar francamente um com o outro. No dia 4 de maio de 1975, convocamos uma coletiva de imprensa e anunciamos o acordo, como sócios, para comprar e renovar completamente o Comodori, desde que tivéssemos financiamento e abatimento fiscal. O anúncio da sociedade com a IAT, combinado com os esboços preliminares de DER e as estimativas aproximadas de custo, finalmente me deu alguma munição para ir aos bancos. Naquele ponto eu tinha contratado Henry Piarci, corretor imobiliário especializado em financiamento. Juntos, fomos à luta. Henry Piarci era o chefe de uma empresa chamada Piarci, Mayer Andy Graier e era um cara fantástico. Tinha quase umas 70 anos, mas mais energia que a maioria dos jovens de 20 e foi implacável na busca de financiamento para esse projeto. A persistência dele ajudou, assim como a idade. Íamos juntos ver aqueles banqueiros muito conservadores, e a maioria nunca tinha ouvido falar de Donald Trump. Em muitos aspectos eu era bem mais conservador do que Henry, mas para os banqueiros era tranquilizador ver-me ao lado daquele cara de cabelo branco com quem eles negociavam desde sempre. Nossa tântica foi bem parecida com a que usei com Victor Palmieri. Eu falava sobre a grande Trump Organization e tudo o que havíamos feito. Reforçava muito o que construíamos no prazo e dentro do orçamento, pois sabia que os bancos morriam de medo de custos extras, que podem acabar até com um bom empréstimo. Mostrávamos os desenhos e maquetes daquele novo hotel, imenso e reluzente, que eu planejava construir. Falávamos de como o empreendimento mudaria a vizinhança e criaria milhares de empregos. Martelávamos incansavelmente sobre a fantástica e incomparável Yacht Company e até mencionávamos o grande abatimento fiscal que esperávamos receber da Prefeitura. Este último ponto geralmente suscitava certo interesse, mas infelizmente estávamos em uma espécie de dilema. Até termos o financiamento firmado, a Prefeitura não estava interessada em discutir com seriedade o abatimento fiscal. E, sem abatimento fiscal, os bancos não estavam muito interessados em falar de financiamento. Acabamos optando por uma nova estratégia. Ao perceber que a abordagem positiva não estava funcionando, tentamos jogar com a culpa, o medo e o senso de obrigação moral deles. Não se preocupem conosco, falávamos, vocês devem a Nova York. A cidade está em apuros, mas ainda é maravilhosa e é a nossa cidade. E, se vocês não acreditarem nela, se vocês não investirem nela, como podem esperar que ela dê a volta? Se vocês emprestam milhões de dólares aos países do terceiro mundo e aos magnatas de shopping de subúrbio, não tem também uma obrigação com a sua própria cidade. Nada parecia funcionar. Certa ocasião, encontramos um banco que parecia prestes a dizer sim. Aí, no último minuto, o cara encarregado levantou alguma questão técnica trivial que acabou com toda a negociação. O cara era o que eu chamo de homem institucional, do tipo que virtualmente não tem emoção. Para ele, é simplesmente um trabalho, e tudo que quer é voltar para casa às 5 da tarde e pronto. É melhor negociar com um cara passional, com sangue nos olhos. Quando ele diz não, às vezes você consegue dissuadi-lo. Você vocifera e esbraveja, ele vocifera e esbraveja de volta, e no fim vocês acabam fechando o negócio. Porém, quando uma máquina diz não, é dureza. Apresentamos todos os argumentos deste mundo para o cara, e, depois de ouvir, ele não hesitou e não se mexeu. Apenas falou, muito calma e firmemente. A resposta é não, Donald. Não, não e não. Depois dessa experiência, me lembro de dizer a Henry, vamos largar disso. Mas Henry se recusou a desistir. Ele e Gerris Schrager, meu advogado, continuaram me empurrando e continuamos insistindo. Estava, ficando, cada, vez, mais, evidente, que, eu, só, conseguiria um financiamento se a Prefeitura me desse abatimento fiscal. Minha esperança residia em um programa chamado Política de Incentivo para Investimento Empresarial que a Prefeitura havia adotado no começo de 1975. Com um mercado ruim, o programa destinava-se a incentivar empreendimentos comerciais, proporcionando abatimento no imposto. Na metade de 1975, decidi abordar a Prefeitura, mesmo sem ter achado um financiamento. Para a maioria das pessoas, isso teria sido ridículo. Mas dei um passo além. Cheguei lá e pedi um mundo, uma redução fiscal inédita, supondo que, mesmo que sofresse um corte, o que passasse seria suficiente. Curiosamente, parecia um jogo de pôquer com aposta alta em que ninguém tinha cartas muito fortes e por isso ambas as partes eram forçadas a blefar. A essa altura eu praticamente não podia mais recuar no negócio se quisesse manter alguma credibilidade. Enquanto isso, a Prefeitura estava mais desesperada do que nunca para incentivar empreendimentos. Apresentei minha proposta para a Prefeitura primeiramente em 1975, de forma direta. O Comodoro estava perdendo dinheiro e piorando rápido. A região da Grande Central estava virando uma favela. A rede de hotéis e at estava pronta para vir para Nova York, mas não havia maneira de bancarmos milhões para construir um novo hotel a menos que a Prefeitura me desse um alívio nos impostos prediais. O pessoal do desenvolvimento econômico concordou em estruturar um programa em que efetivamente fôssemos parceiros. A Prefeitura daria abatimento total dos impostos prediais por 40 anos. Em troca, eu pagaria à Prefeitura uma taxa anual e uma cota dos lucros que o hotel tivesse. O mecanismo era bastante complicado. Primeiro, eu compraria o Comodoro da PEN Central por 10 dólares milhões, dos quais 6 dólares milhões iriam direto para a Prefeitura para pagar os impostos atrasados. Aí eu venderia o hotel para a Prefeitura por 1 dólar, e eles me arrendariam por 99 anos. Meu aluguel, pago em vez de todos os impostos prediais, começaria em 250 dólares mil por ano e chegaria a 2 dólares, 7 milhões no quadragésimo ano. E eu também teria que pagar uma porcentagem dos lucros para a Prefeitura. No fim eu estaria pagando o equivalente a todos os impostos prediais com base na avaliação do hotel na época do acordo. Toda combinação estava sujeita à aprovação do Conselho de Avaliação, que se reuniu para discutir o assunto pela primeira vez no final de dezembro de 1975. Uma semana antes da reunião, falei com Victor Palmieri e expliquei que, se ele quisesse que a Prefeitura levasse nosso abatimento a sério, era melhor deixarmos claro que o Comodoro estava profundamente enrascado e que poderia não sobreviver por muito tempo. Ele concordou comigo. No dia 12 de dezembro, Palmieri anunciou que a Pencentral havia perdido mais 1 dólar, 2 milhão no Comodoro durante 1975 e previa perdas ainda piores para 1976, e que, como resultado, pretendia fechar o hotel permanentemente no máximo em 30 de junho de 1976. Dois dias depois, houve outro anúncio significativo que eu não havia previsto. A Portman Associates, empresa que havia passado os últimos dois anos tentando financiamento para construir um novo hotel enorme na Times Square, revelou que estava desistindo do projeto por falta de apoio dos bancos. Por um lado, isso era ruim para mim, porque eu precisava de todas as evidências de que fazia sentido investir em Nova York. Por outro lado, ao negociar com a Prefeitura, eu podia salientar o fiasco da Portman como uma prova clara de que a única chance de eu obter financiamento era me darem o abatimento fiscal. No começo de 1976, o Conselho de Avaliação decidiu mudar a estrutura do programa de abatimento de impostos. Em vez de eu vender o hotel para a Prefeitura e arrendar de volta, eu faria toda a negociação via a Corporação de Desenvolvimento Urbano. As razões eram técnicas, mas na verdade a mudança era vantajosa para mim. Diferentemente da Prefeitura, a Corporação de Desenvolvimento Urbano tinha poder de desapropriação, o que significava o direito legal de despejar rápida e eficientemente, algo que um construtor privado pode passar meses ou até anos tentando fazer. Entretanto, em abril, o Conselho de Avaliação ainda não havia considerado o meu abatimento fiscal, e a oposição a ele começou a se intensificar. Os gritos mais altos vieram de outros donos de hotéis. Albert Formicola, diretor da Associação de Hotéis da Cidade, argumentou que o abatimento fiscal me daria vantagem injusta sobre os outros donos de hotel da cidade que pagavam impostos de propriedade integrais. O diretor do Hilton, Alponce Salamone, disse que poderia entender um abatimento nos impostos por dez anos, mas que depois disso todos deveriam competir de maneira igualitária. Até Rielmsley, mais bem-sucedido e menos invejoso do que a maioria dos meus concorrentes, disse achar o acordo um pouco excessivo. Pouco antes da votação do Conselho de Avaliação, três vereadores fizeram uma conferência de imprensa em frente ao Comodoro para denunciar o acordo. Não levei para o lado pessoal. Eram políticos. Sentiram que o assunto poderia mexer com os eleitores e com a imprensa, por isso aderiram à causa. Fiquei preocupado com a oposição crescente, mas publicamente minha postura era de ficar na ofensiva e não ceder aos críticos. Mais tarde, quando um repórter perguntou por que recebia abatimento fiscal por quarenta anos, respondi, por que não pedi por cinquenta? O fato básico contra nós era que a Prefeitura estava me concedendo um acordo excessivamente generoso. A duração do abatimento fiscal era apenas uma parte. Somado a isso, diziam os críticos, não deveria haver um teto nos lucros que eu dividiria com a Prefeitura. Além disso, se o aluguel máximo seria equivalente ao imposto de propriedade integral de mil novecentos e setenta e quatro, então a cifra deveria ao menos ser ajustável, de modo que levasse em conta a possibilidade de que os valores do mercado imobiliário, e da tributação, pudessem aumentar com os anos. Se eu fosse o funcionário da Prefeitura encarregado de negociar comigo, poderia ter usado os mesmos argumentos. Porém, embora os outros donos de hotéis fossem ótimos em reclamar, nenhum deles fez uma oferta alternativa pelo Comodori. É verdade que quase todos presumiram que eu tivesse opção exclusiva para a propriedade, e ajudou o fato de a Prefeitura não ter contestado isso. Vários meses antes, um funcionário da Prefeitura havia requisitado uma cópia de meu acordo de opção com a PEN Central. Enviei, mas estava assinado apenas por mim e não pela ferrovia, porque eu ainda tinha que dar duzentos e cinquenta dólares mil. Ninguém sequer reparou nisso até quase dois anos depois, quando um repórter escrevendo sobre o acordo ligou para a Prefeitura e pediu para ver o acordo original. Duas semanas antes de o Conselho de Avaliação estar agendado para votar meu plano pela terceira vez, finalmente foi feita uma oferta alternativa pelo Comodori. Veio de uma empresa que possuía vários hotéis baratos em bairros ruins. Aquele pessoal disse que, se a Prefeitura conseguisse a escritura do Comodori, estavam dispostos a comprar, investir uns milhões na reforma, dividir todos os lucros com a Prefeitura e esquecer o teto. Por ter sido uma oferta mal planejada de um grupo duvidoso, acho que na verdade me ajudou. A última coisa de que o Comodori precisava era uma reforma de segunda feita por uma operadora de hotéis de terceira categoria. Estou convencido de que o argumento decisivo veio de Palmieri e da PEN Central. Ninguém queria ver o Comodori fechado. Em 12 de maio, Palmieri anunciou que a PEN Central fecharia permanentemente o Comodori em seis dias, exatamente um dia antes do agendado pelo Conselho de Avaliação para votar pela quarta vez o meu abatimento fiscal. Os críticos imediatamente taxaram o anúncio de tântica de pressão. Não posso dizer que fiquei infeliz com a notícia, mas o fato é que a PEN Central havia revelado seis meses antes os planos de fechar o hotel até o verão. Nesse meio tempo, a ocupação havia caído de 46% no ano anterior para 33%. Além disso, as perdas para o ano inteiro de operação em 1976 estavam estimadas em 4 dólares, 6 milhões. Em 19 de maio, todos os jornais da cidade deram matérias de capa sobre os últimos inquilinos, mudando-se do Comodori, a centenas de funcionários agora à procura de emprego e o pavor que os comerciantes locais sentiam ao antever um hotel com portas vedadas com tábuas. As reportagens com certeza não me prejudicaram. Em 20 de maio, o Conselho de Avaliação votou por unanimidade, 8 a 0, pela concessão do programa de pleno abatimento fiscal que eu buscava. Por 40 anos, esse abatimento vai me poupar dezenas de milhões de dólares. A batalha valeu muito a pena. Seja o que for que meus críticos acharam, um editorial do New York Times 10 dias depois argumentou melhor do que eu poderia fazer. A outra alternativa, dizia o editorial, seria o Comodori fechado com tábuas e com impostos em atraso. Além da perda fiscal, seria uma ferida visual e um grave depressor em uma das melhores áreas da cidade e inacreditavelmente, a obtenção do abatimento fiscal não convenceu os bancos de que tínhamos um empreendimento viável. Quando o olho para trás, fica realmente difícil de acreditar que os bancos duvidassem de nossos números. O que mostra como a situação estava ruim. Em 1974, o Comodori cobrava em média uma diária de 20 dólares, 80 por quarto, e, se a ocupação permanecesse acima de 40%, o hotel praticamente empatava. Em nosso hotel inteiramente novo, projetávamos cobrar uma diária de 48 dólares com ocupação média de 60%. Esses números não tinham nada de maravilhoso, mas os bancos insistiam que estávamos sendo otimistas demais. Quando abrimos nossas portas em 1980, a cidade tinha dado a volta por cima, e pudemos cobrar diária de 115 dólares para o quarto simples, com uma ocupação média de 80%. Em julho de 1987, aumentamos a diária para 175 dólares e agora temos uma ocupação média de quase 90%. No fim conseguimos financiamento de duas instituições. A primeira foi a Equitable Life Assurance Society, que, além de outros negócios, também possui muitos imóveis. George Piacock, diretor da Equitable Real Estate, concordou em investir 35 dólares milhões no Grand Yacht, principalmente porque ele e seu pessoal acharam que seria bom para a cidade. A outra instituição foi o Boveri Savings Bank, que por acaso tinha sua sede em frente ao Comodori, e concordou em emprestar 45 dólares milhões. A motivação deles era prática. Não queriam ver seu bairro degringolar. Eu poderia ter economizado milhões e milhões de dólares apenas renovando o antigo Comodori em vez de criar um prédio novo em folha. De fato, quase todos foram contra eu gastar dinheiro extra em uma reforma para valer. No dia em que anunciamos nosso plano de cobrir a fachada de tijolos do Comodori com uma cortina inteiramente nova de vidro espelhado, os críticos e tradicionalistas ficaram furiosos. Ficaram indignados por eu não tentar uma adequação à arquitetura do resto da vizinhança, o visual clássico da grande central station e os edifícios comerciais com fachada ornamentada de tijolo e calcário que ocupavam as ruas de cima a baixo. Do meu ponto de vista, permanecer com aquela imagem seria suicídio. Falei para os críticos. Ei, camaradas, façam-me um favor e não me falem desses grandes monumentos, porque o Chrysler Buin Uding está em execução hipotecária, o bairro está um desastre, e é óbvio que as coisas não estão funcionando. Se acham que vou deixar a fachada do antigo Comodori do jeito que é, estão loucos. De jeito nenhum. É estranho como o mundo dá voltas. Muitos desses mesmos críticos e tradicionalistas que odiaram o conceito original do meu prédio agora o amam. O que eles descobriram é que, com a escolha do vidro altamente reflexivo, criei quadro paredes de espelhos. Hoje, quando você atravessa a Rua 42 ou a rampa da Parcaveno e olha o Grande Yacht, vê um reflexo do Grande Central Terminal, do Chrysler Buin Uding e de todos os outros locais importantes que do contrário poderiam passar despercebidos. O outro novo elemento que causou o efeito impactante foi o lobby. A maioria dos saguões de hotel de Nova York são sem graça e desinteressantes. Eu estava decidido a fazer do nosso algo único, um lugar que as pessoas quisessem visitar. Escolhemos um luxuoso mármore para diz o marrom para o piso. Usamos um bronze lindo para as colunas e o corrimão. Construímos um restaurante envidraçado de 500 metros, debruçando-se sobre a Rua 42, coisa que nunca fora feita antes. Estou convencido de que, se tivesse deixado o Comodoro do jeito que estava, velho, sem graça e indefinível, ele não teria tido absolutamente nenhum impacto e não estaria rendendo o que rende hoje. O Grande Yacht abriu as portas em setembro de 1980 e foi um sucesso desde o primeiro dia. A receita operacional bruta hoje excede 30 dólares milhões por ano. A função da Yacht era gerir o hotel, portanto o meu trabalho tinha praticamente acabado. Mas o fato é que eu ainda tinha participação de 50%, e não sou exatamente do tipo que não mete a mão. De início, isso causou alguns problemas. Eu mandava um de meus executivos, ou mais seguidamente minha esposa, só para ver como andavam as coisas, e a Yacht não gostava. Um dia recebi um telefonema de Patrick Folley, diretor da RED, e ele disse, Donald, temos um problema. O gerente do hotel está ficando maluco, pois sua esposa vai lá e enxerga pó no canto do saguão e chama um carregador para limpar. Ou vê algum porteiro com uniforme não passado e manda arrumá-lo. Infelizmente, meu gerente é um cara que para começar, já tem um problema com mulheres. Mas, em sua defesa, ele está dirigindo um hotel com 1,5 mil funcionários, e tem que haver uma cadeia de comando, ou um negócio assim simplesmente não funciona. Então falei à Pat, entendo o que você está dizendo, e concordo que realmente é um problema, mas, enquanto eu for o dono de 50% do prédio, não vou chegar e fazer de conta que está tudo bem se não está. Pat sugeriu que nos reuníssemos na semana seguinte. Eu queria resolver isso porque gosto de Pat, respeito-o e considero um executivo extraordinário. Pat é uma daquelas incríveis personalidades irlandesas. Ele chega no Yacht Regency em Washington, D.C., ou no West Palm Beach, na Flórida, e conhece todo mundo pelo nome, lembra dos familiares deles, beija o chefe de cozinha, fala para o porteiro que ele está realizando um ótimo trabalho, cumprimenta o salva-vidas e as camareiras. Quando ele deixa o hotel uma hora depois, todo mundo se sente motivado e importante. Então me reúne com Pat, e ele falou, decidi o que fazer. Vou trocar de gerente. Vou colocar um dos meus melhores caras. Ele é do leste europeu, como sua esposa. Também é muito flexível, e os dois vão se dar muito bem. Dessa maneira, ela pode chegar e falar com quem quiser, e todos ficarão felizes. Pat fez mesmo a troca, e esse novo gerente fez algo brilhante. Começou a nos bombardear com trivialidades. Ligava várias vezes na semana e falava, Donald, queremos sua aprovação para mudar o papel de parede no 14º andar, ou queremos introduzir um novo cardápio em um dos restaurantes, ou estamos pensando em trocar para um novo serviço de lavanderia. Também nos convidavam para todas as reuniões administrativas. O cara empenhou-se tanto em solicitar nossa opinião e nos envolver com o hotel que finalmente eu disse, me deixe em paz, faça o que quiser, mas não me incomode. A manobra dele foi perfeita, pois conseguiu o que queria sem briga, apenas sendo positivo, amigável e solícito. Por mais bem sucedida que nossa sociedade tenha se revelado, havia uma pequena cláusula no acordo que acho que pode valer até mais do que minha metade do grande arte. É algo chamado pacto exclusivo, cujo efeito é proibir permanentemente a IAT de construir hotéis concorrentes nos cinco distritos de Nova York sem minha permissão. Tentei obter o pacto primeiro com Jai Pritzker quando fizemos nosso acordo, mas ele recusou. Jai é um cara esperto e não estava a fim de encerrar a futura expansão de sua rede de hotéis em uma das maiores cidades do mundo. Finalmente, chegamos à assinatura, e, um pouco antes de todos nos reunirmos, fiquei a sós com um executivo do banco. Argumentei que o banco estava fazendo um investimento bastante grande e arriscado e que uma maneira de proteger ainda mais o empréstimo seria insistir em um pacto restritivo, para que a IAT não pudesse lançar um segundo hotel no final da rua dois anos depois. O banqueiro imediatamente viu as implicações. Adentrou na sala onde se encontravam os executivos da IAT e falou Ei, camaradas, estamos investindo dezenas de milhões de dólares, o que é muito dinheiro, e não daremos esse empréstimo a mesmo que tenhamos um pacto da IAT afirmando que não abrirão outros hotéis em Nova York. Eu estava arriscando, porque naquele momento o financiamento todo poderia ter ido por água abaixo. Mas a vantagem que eu tinha era que Jai Pritzker não se encontrava na reunião. O executivo representando a IAT tentou ligar para Jai, mas ele estava incomunicável no Nepal, escalando montanhas, e não podia ser contatado. Nesse meio tempo, o banco deu a IAT uma hora para tomar uma decisão, ou seria o fim do financiamento? Enquanto esperávamos, eu mesmo escrevi uma cláusula. Com efeito, dizia que a IAT não poderia abrir hotéis concorrentes na área de Nova York, incluindo os dois aeroportos. A única exceção era o direito de construir um pequeno hotel de luxo, o que de qualquer maneira eu não achava economicamente viável. E antes do prazo de uma hora, eles concordaram em assinar o documento que eu havia redigido. Hoje tenho em meu testamento uma cláusula descrevendo a importância desse pacto restritivo, apenas para o caso de um de meus herdeiros não ser tão sagaz. O que eu não quero, depois de morto, é que uma pessoa bacana e perspicaz da IAT chegue em um de meus herdeiros e diga, escute, você não se importaria se colocássemos um hotelzinho não concorrente no aeroporto Kennedy, não é? O fato é que a IAT adoraria construir mais hotéis. Conservando o direito de dizer sim ou não, possuo algo muito valioso. Já tive prova disso. A.N. Pritzker, um homem maravilhoso que era o patriarca da família e faleceu recentemente, costumava me ligar frequentemente quando vinha a Nova York. E seu filho Jai eram homens muito diferentes. O que tinham em comum era o brilhantismo, mas, enquanto Jai fica muito na dele, A.N. era extremamente expansivo e extrovertido, quase um ursinho de pelúcia. Era uma combinação perfeita. A.N. construiu a fundação da empresa do nada e conseguiu o apoio dos bancos, não porque tivesse muitos bens, mas porque o amavam. Hoje a empresa tem uma base enorme, e Jai, que tem uma personalidade muito mais fria, não precisa que os bancos gostem dele. Jai pode ser muito duro, e os bancos ainda vão querer fazer negócios com ele. Enfim, quando A.N. vinha para Nova York, ligava e falava, E aí, bom, estou aqui de visita, e adoraria dar uma passadinha de dois segundos só para dar um oi. E eu falava, A.N., sei o que você está fazendo. Você quer construir um hotel em algum lugar de Nova York, não é? E ele falava, Gostaria muito que você nos deixasse fazer isso, bom, pois não vai prejudicá-lo e é bom para nós e bom para todo mundo. E, quando A.N. fazia isso, eu dava jeito de mudar de assunto, porque gostava tanto dele que nunca tive coragem de dizer não diretamente. Tem pouca gente por quem sinto isso. A.N. faleceu em 1986, e acontece que eu teria uma reunião de negócios extremamente importante em meu escritório no dia do funeral em Chicago. Era um acordo que eu queria muito fazer e estava planejando há meses, e as pessoas estavam vindo para cá de toda parte. Mas cancelei a reunião para ir a Chicago, e acabou que nunca consegui fechar aquele negócio. Não me arrependo. Há algumas pessoas em sua vida a quem você simplesmente quer prestar homenagem, não importa o que isso envolva. E no fim acho que um motivo para minha sociedade com a IAT ter permanecido tão firme, além do fato do hotel ser tão bem sucedido, é que sempre tive esse carinho por A.N. Pritzker.